Plantão Geminas TV Online Oferecimento Novos cursos de arquitetura e urbanismo Engenharia ambiental, engenharia química fazem toda a diferença De 25 de janeiro, faça a diferença Seja Unifeg Na madrugada desta sexta-feira, 16 de janeiro A Polícia Militar de Nova Resende Com o apoio dos policiais de Muzambinho Através de mandado de busca, apreensão e prisão Foram até o bairro Petúnia, área rural da cidade E prenderam ESF de 32 anos ESV de 31 anos E HVS de 64 anos Com eles, foram localizados uma escopeta calibre 12 Com vários cartuchos Um revólver calibre 32 Com munições Vários celulares Um par de radiocomunicador Dinheiro e muitos equipamentos eletrônicos Sem procedências Além de duas motocicletas Uma tomada de assalto à mão armada Na cidade de Nova Resende E outra em Passos Foram encontradas também Algumas chaves de veículos E uma foi reconhecida pela vítima de assalto à mão armada No dia 14 deste mês Na cidade de Alpinópolis Onde levaram uma caminhonete a Maroque Um dos autores Foi reconhecido em dois dos assaltos E um mapa com nomes de bancos E saídas de uma cidade Foi localizado no sítio Não se sabe ainda Qual seria o alvo das próximas ações Na verdade no local foi encontrado Um papel Com tipo um Com as descrições de bancos Com o nome de bancos Saída das cidades Tipo um croquis Do local Onde eles poderiam estar atuando Com relação a furto em bancos Ou outro tipo de delito Já há algum tempo Vemos notando que vem aumentando O crescimento de alguns crimes Aqui na cidade nossa E ligando os fatos Podemos analisar Que tinha um lançamento Entre um ou outro Até que no dia 6 Ocorreu um furto de um veículo De um gol Aqui na cidade E posteriormente Usaram esse veículo Foram até uma propriedade Ou de um bar No caso E praticaram De posse de uma arma De duas armas de fogo Roubaram os clientes Que estavam no bar Celulares Inclusive levaram uma moto Esprosa Cor vermelha e preta E no bairro No distrito de Petúnia Foram vistas Uma moto Com as mesmas características E estava sempre E a moto tinha sido Tirada da braca Tirado algumas carenagens O que levou a se levar A suspensão Que essa moto Poderia ser sido Furtado Tomado de assalto Na cidade de Nova Resente Sendo assim Foi feito um levantamento No local Fomos até o local E descobrimos que Numa residência Que era abandonada Até então Estavam residindo As pessoas Que não eram da região E era estranho No referido distrito E no bairro E fomos checar Essas informações E constatamos Que essa moto Que talvez Até então suspeita Estaria de posse Dessas pessoas Que eram um total De aproximadamente Dez pessoas na casa Três homens Três mulheres E algumas crianças E conseguimos Um vídeo Dessa moto E levamos até A vítima Da moto Que prontamente Reconheceu a moto Como centro de sua propriedade Sendo assim E teve um outro Roubo armado De uma caminhonete Na cidade de Alpinópolis E a revida E a revida E a revida moto Também foi reconhecida Como participação No crime Lá Aí desde assim Descobrimos Realmente o local Que estava Homisiado Nessa residência rural E fomos até o local Nessa data Com o comandado De busca e apreensão Onde acabamos Localizando Na residência Os autores Inclusive Todos Têm passagem Pela polícia Um deles Foragir da justiça Que sai da temporada No final do ano No final deste ano 2014 E não retornou Para o presídio E os outros dois Têm passagem Porém não há mandado De prisão Só para cumprir A pena deles A prosa É a recuperação De vários materiais De produto duvidoso Lotava no local Chamamos as vítimas Tanto da Amarok Foi tomada de assalto Em Alpinópolis Reconheceu a chave Que estava na residência A chave Que era de sua propriedade Inclusive o chaveiro A vítima da moto Manichis Brosa Tomada de assalto Na cidade de Nova Resende Também esteve no local Reconheceu a moto Também como sendo De sua propriedade E uma outra moto Que estava também No local Que é uma CG 150 De cor cinza Foi consultada No sistema informatizado E é um veículo Produto de fur de roubo Na cidade de Passos Também E além desses veículos Que estavam na residência Ainda foram localizados Vários produtos E duas armas de fogo No local Tanto da Amarok Que foi tomada de assalto Quanto da Brosa Reconheceu como sendo O autor Emerson Que estava presente No local dos fatos Os outros dois Não foram reconhecidos Por nenhuma das vítimas Então realmente Com relação aos autores Não tem dúvida Que um dos delitos Que foram praticados Realmente o Hermes Está envolvido Nesses delitos Inclusive tem mais gente Envolvida Mas isso aí Acaba a Polícia Civil Agora fazer a investigação E maiores levantamentos Para descobrir Que possivelmente Vai desenvolver mais crimes Praticados por esses autores O que vai acontecer com eles Agora Para onde eles serão levados Serão encaminhados Para a delegacia De Nova Resenha Juntamente com o material Apreendido Juntamente com os veículos E a Polícia Civil Tomar as demais providências Plantão Geminas TV Online Oferecimento Novos cursos de arquitetura e urbanismo Engenharia ambiental Engenharia química Fazem toda a diferença De 25 de janeiro Faça a diferença Seja Unifeg Tchau Tchau